Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de iniciar o nosso vídeo, quero aproveitar para convidar a todos para me seguirem lá no Instagram, porque lá está cheio de receitas diferentes aqui do canal. E se você ainda não é inscrito aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhum conteúdo novo. Pessoal, se vocês puderem já deixar o seu like aí, ajuda bastante na divulgação aqui do nosso canal também. Então agora bora lá para o nosso vídeo? Bom minha gente, a maioria das sugestões que eu estou trazendo nesse vídeo já tem aqui no canal para vocês aprenderem. Eu vou deixar o link de todos os vídeos para vocês aí na descrição e o que ainda não tem, podem ter certeza que em muito breve vai ter. Vamos começar aqui com os ovos encrustados ou ovos cravejados, já tem vídeo no canal do ano passado. Esse é aquele ovo onde a gente pega pedacinhos de bombons famosos e gruda na parte interna da casca, depois cobre com chocolate na hora que a pessoa corta, está aí essa coisa linda, não é difícil de fazer. E para muita gente é novidade, podem colocar no cardápio que é venda garantida. Partindo dessa ideia, do ano passado para cá foi criado um ovo encrustado, mas pelo lado de fora, onde as pessoas estão grudando aí, além daquele biscoito Oreo, o pessoal gruda também flocos de arroz, crocante de amendoim, aquele granulado belga, pedacinhos de bis e o que mais a imaginação mandar. No caso desse ovo então, é feito o encrustamento pelo lado de fora e o ovo é totalmente recheado, gente. Olha que coisa louca! Realmente, gente, fica irresistível e é mais uma ótima opção de venda aí para vocês. Outra tendência forte que já vem de uns dois anos para cá são os ovos planos. Esse tipo de ovo é muito bom para aquela pessoa que não pode fazer um investimento muito alto nos ovos e quer dar aí uma lembrancinha para as empresas que tem um grande número de funcionário que quer presentear, para lojas que querem presentear os seus clientes e até mesmo para escolinhas. Então veja aí que tem várias versões, né, diamantado ou então ele plano mesmo, decorado com alguns confeitos, enfim, o que a imaginação mandar. Vale muito a pena investir nessa ideia porque é um produto de custo baixo. E depois do enorme sucesso aí dos tabletes recheados que vem aí já há uns dois anos, eles não poderiam ficar de fora dessa Páscoa. Partindo daquele mesmo princípio daquela pessoa que não pode comprar um ovo de Páscoa, ele tem um custo um pouco mais baixo, mas não deixa de ser um presente bem impactante. E agora falando dele, o clássico da confeitaria, que são os corações que não é preciso esperar dia dos namorados nem dia das mães. Então tem aí a versão clássica, os corações lapidados que continuam em alta e ainda os corações planos e diamantado. Agora chamando a atenção para vocês dessa tendência hiper forte que são os ovos meia banda. São metade de ovos embalados com os bombons aparente, da forma que vocês estão vendo aí na foto. Eles podem ser vendidos com bombons artesanais, que vocês viram aqui na primeira foto, ou ainda com bombons industrializados. E essa é uma outra ótima opção para quem precisa ter um custo mais baixo nos seus produtos. E vocês acharam que eu não ia falar sobre os ovos de Páscoa de colher? Gente, impossível! Ovo de Páscoa de colher já se tornou um clássico e em todas as Páscoas eu tenho certeza que ele vai se manter aí com força total. É o tipo do ovo hoje em dia mais vendido realmente e com certeza é extremamente lucrativo. Não importa o tipo, não importa o modelo, não importa o sabor. Ovo de colher vai ser sempre sucesso. Vou deixar vários links aí de vídeos de ovos de colher para vocês. E falando em ovo de colher, os mini ovos foram um sucesso estrondoso ano passado. Seja unitário, seja trio, seja caixinha com 5 unidades, eles vendem com muita facilidade. Porque a pessoa vai conseguir ter a experiência aí de experimentar vários sabores comprando um único produto. Além de ser um produto muito atrativo para as crianças também. A minha próxima sugestão são as caixinhas conjugadas. Os combinados de pequenas peças de chocolate, peças artesanais, lindamente decoradas. Mas que acabam gastando bem pouquinho chocolate. E você consegue também ter um custo bem baixo e vender um preço bem interessante. Então tem aí várias opções para vocês. Todas essas estarão aí na descrição do vídeo. A próxima sugestão são os ovos com a casca diferenciada, como vocês estão vendo aí na foto. Ovo diamantado, ovo quadriculado. São peças diferenciadas que vale a pena você colocar aí no seu cardápio. Você pode vender essas peças pintadas aí como está na foto. Ou simplesmente na cor do chocolate mesmo. Outra sugestão mais que fofa são os coelhinhos recheados. Essas formas onde você consegue colocar bastante recheio. Não dá muito trabalho para fazer e as pessoas adoram dar de presente aí para a namorada, para a esposa, enfim. Coloca no seu cardápio que vai ser venda garantida. Agora falando de mais um clássico que é o ovo surpresa. Hoje vocês conseguem encontrar com facilidade esses ovinhos, né, que já vem com brinquedinho dentro. Você compra até de caixa fechada. E aí você pode montar o ovo surpresa para vender aí para a criançada. E partindo desse princípio, é claro que você pode fazer um ovo surpresa para um adulto. Olha essa opção aí de ovo com a casca recheada, com recheio de cerveja. Eu ia adorar ganhar um desse. Ainda na linha infantil, já tem aí uns 4 anos que esse tipo de ovo no copo está fazendo o maior sucesso. E nada mais é que um ovo embaladinho aí colocado em cima de um copo de personagem. O que é um grande atrativo para as crianças. Hoje se você pesquisar na internet, você vai encontrar esses copos para vender com facilidade. E outro clássico que também não vai ficar de fora dessa Páscoa é o kit confeiteiro, é claro. As crianças adoram, não é difícil de preparar e dá para vender num preço bem legal também. E a última sugestão, mas não menos importante, são os controles de videogame de chocolate. Que adulto gosta, criança gosta. É um presente bem impactante também. Tem na versão retrô, tem na versão mais moderna. E também não pode ficar de fora aí do seu cardápio de Páscoa. E deixa aí nos comentários para mim, tem algum produto que você se lembra que não está nesse vídeo? Bom, minha gente, eu me apreciei bastante para preparar esse vídeo. Porque vocês sabem que a Páscoa, quanto mais você antecipar a sua organização, melhor vai ser suas vendas. Eu vou deixar um card para vocês e vou deixar na tela final também desse vídeo. Um vídeo de organização de Páscoa, como se organizar para a Páscoa. Principalmente se é a sua primeira Páscoa. Para que você possa faturar bastante sem ter dor de cabeça. Então, espero que vocês tenham gostado das sugestões que eu deixei para vocês. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí